Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no Brás, aqui em São Paulo. Estou aqui na Geisatex, que já tem vídeo no canal. Na ocasião eu estive aqui mostrando a parte de retalhos por quilo da loja. E nesse vídeo eu vou mostrar a parte de cama, mesa e banho por quilo que eles trabalham aqui no Brás. Tentar mostrar um pouquinho de tudo que você vai encontrar vindo aqui na loja. Bora lá para o vídeo, gente. A loja Geisatex fica no número 1.253, aqui na rua Bresser, no Brás. Na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja certinho para você. Varejo normal, você pode vir aqui e comprar uma unidade de qualquer produto. A maioria dos preços que eu vou passar para vocês nesse vídeo é por quilo, mas você tem a opção de comprar unitário. Eu vou te dar o exemplo desse lençol deles. É um lençol de microfibra. A medida dele é 2,40 por 2,30, que é um lençol grande. Eles estão vendendo aqui na loja por R$14,99. Esse, no caso, vendido unitário. Parte aqui da loja são de cortinas, de formato e de tamanho diferente. As cortinas, elas são vendidas por peso a R$59,99 o quilo. Eu peguei uma e coloquei na balança para a gente ver. R$2,60 por R$1,50 a cortina. R$705,00 a R$59,99, R$42,29. Tem cortina que dá mais, tem cortina que dá menos. Bastante opção dessas cortinas por quilo para vender aqui na loja. Toalha de mesa redonda e retangular. Eles estão vendendo a R$15,00. Tamanho único de R$1,80. Isso aqui é tipo um plástico essa toalha. E aqui você encontra retalho também de lençol, de fronha, de toalha. Mais para frente eu vou vir até aqui e fazer um vídeo só dessa parte de retalho. Você vai encontrar retalho aqui de todo jeito. Fronhas inteiras. Bastante estampa de fronha aí. Vai sair R$3,99 o unitário dela. E lembra, tá pessoal? Esse preço é na data que eu estou gravando o vídeo aqui na loja. Às vezes o pessoal vê o vídeo um ano depois lá. Quer encontrar o mesmo produto ou o mesmo preço. Lembra que na data que eu estou gravando você vai encontrar essa fronha aí por R$3,99. Retalhos de plush. E aqui gente é retalho. Isso aqui você tem que estar vindo na loja e escolhendo aqui. Só que se você procurar você encontra uns pedaços grandes aqui. O que dá para fazer, inclusive, manta. R$14,99 o quilo dele. Eu peguei um pedaço aqui e coloquei na balança para ver quanto que dava. Esse daqui tem 445 gramas. Vai sair R$6,68. Olha que pedaço grande. Esse aqui é retalho, retalho mesmo. Encontra também para vender aqui na loja. Eles têm uma parte de travesseiro aqui. Onde eu estou gravando nos retalhos. R$15,00. Esse modelo aqui R$15,00. Travesseiro realce. R$28,00. No caso dos travesseiros, aqui tem lá na plaquinha falando que é produtos sem troca. Na hora que você for comprar, confere direitinho. Esse aqui está custando R$24,99. Essa pilha aqui é retalho de microfibra. Microfibra você pode fazer tanto lençol quanto forro para cortina. E aqui você tem uns pedaços muito grande. Muito grande mesmo. Eu peguei um pedacinho para pôr na balança. Custa R$14,99 o quilo. Vamos ver quanto que dá. Pesando um pedaço para você. Relativamente grande. Deu 285 gramas. R$4,28. É isso aqui. Desse pedaço de retalho aí. Também encontra isso para vender. Anelas. Está R$0,80. Estou vendo a opção de cor. Tem esse azul, branco. Tem esse aqui que é amarelinho. R$0,80. A pilha aqui é de coxa. Tem casal e solteiro. Está misturado na pilha aí. Você consulta o pessoal da loja que eles te ajudam a encontrar. R$39,99 o quilo dela. Protetor de berço. A R$6,00. Para colocar na lateral do berço. Para a criança não bater na madeira do berço. Tem mais nessa cor laranja. Estou vendo aqui. Branco também. A R$6,00 o preço disso está muito bom. Uma almofada. Esse modelo aqui R$19,99. Só que essas almofadas na plaquinha está falando que é sem troca. Quando for vir pegar. Olhar direitinho para ver se está certinho. Essa aqui está mais barata. R$14,99. Sem troca também. Uma semana atrás eu andei comprando só o enchimento para almofada. Eu paguei acho que R$12. R$14,99. O preço disso está bom. Capa para cadeira. R$10,00 o unitário dessas capinhas aqui. Olha como a estampa está bonita. Muita opção de estampa. Custa R$10,00 cada capinha. Essa aqui também está falando na placa que é sem troca. Contra para vender aqui na loja. Tem uma pilha de roupão aqui. Roupão microfibra. Tem tamanho M, tamanho P, tamanho G. R$65,00. Esse aqui eu também estou vendo bastante opção de cor desses roupões. Essa toalha de banho tem muita opção de cor dela. R$29,99. É lençol solteiro Kim. R$49,00. E esse aqui tem a opção de cor. A medida desse aqui é 98 por 2,8 e 35 centímetros de altura. Kim. Queen. Casal. Você vai ter algumas opções de cor. E a malha também. Esse daqui a medida dele é 1,58 por 1,98. E ele tem 30 centímetros de altura. R$61,00 o preço dele. Pano de copa. Também tem muita opção de estampa. Custando R$2,99. Inclusive tem esse aqui. Que é do Mickey e da Minnie. Olha como está bonitinho esse pano de copa. Nesse preço R$2,99 unitário. Saia para cama box. A de casal está custando R$25,00. E a de solteiro está custando R$20,00. Então você vai encontrar essa saia para cama box. Cobertor casal. O quilo R$49,99. A manta casal já é preço unitário. R$41,99. E essa manta casal tem bastante opção de cor dela. Toalha de banho. Essa aqui de personagem. Eles estão vendendo essa toalha deles aqui por R$11,99. Frozen. Estou vendo do Hulk do Capitão América. Nesse preço aí de R$11,99 unitário. Lençol Queen com elástico. A medida dele é R$1,58 por R$1,98. R$78,99 o quilo. Olha o tanto de cor que você tem desse lençol. 100% algodão. Lençol casal sem elástico. Esse aqui já está custando R$79,99 o quilo. Lençol solteiro com elástico. Ele é R$1,88 por R$88,00 o quilo. Esse R$78,99 o quilo dele. Para colchão solteiro. Essa aqui é aquela que vem com zíper malha 100% algodão. R$28,00. A medida dessa é R$88,00 por R$1,88. 23 centímetros de altura. Esse é aquele travesseiro corpo. É o comprido. Eles estão vendendo aqui na loja por R$35,00. Esse também é um produto que eles não fazem troca. Cobertor de casal. Esse é aquele carneirinho que ele tem um pelo por dentro dele. Esse aqui eu estou vendo bastante opção de cor. Esse aqui também é vendido por peso. Preço do quilo está R$59,99. Toalha lavabo. Essa daqui você encontra na cor branca. Nesse preço aí de R$3,99 aqui na loja. Cobertor casal R$79,00. Kim R$99,00. Um lençol casal sem elástico. Ele tem bastante opção de estampa. O preço deles aqui é R$25,00. Vou ficando por aqui. Ficou muita coisa de fora. Foi só para vocês terem uma ideia do que vocês encontram aqui na loja. E hoje eu vim mostrar essa parte de cama, mesa e banho por quilo. E mostrei também um pedacinho de onde ficam os retalhos aí. Desses cama, mesa e banho. Para vocês darem uma olhada. Verem que tem preço bom aí. Desse tipo de produto. Mais para frente eu vou voltar aqui na loja para mostrar os outros setores. Inclusive essa parte que eu estou aqui que é de tecidos. É que eles têm bastante opção. E uma coisa legal que eu vi hoje aí. Eles vendem tapetes por quilo. Vou fazer um vídeo para vocês mostrando isso também. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do WhatsApp da loja aí. Então se você quer informação, preço, produto, entrega. Entre em contato com eles. É que eles vão orientar vocês. Se você ainda não é inscrito no canal. Também aproveita que você está assistindo esse vídeo aí. Por favor, se inscreva no canal. Que toda semana eu posto vídeo de algum comércio dessa região central de São Paulo. Brás, Paris, Canindé, 25 de março. Sempre tem conteúdo novo para vocês aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.